E olha que iniciativa legal da comunidade de moradores, pega uma praça abandonada, transforma em um espaço pet. Ô Marco Pires, mas precisa de um apoio também do poder público numa situação como essa, hein? Exato, Val, uma praça do bairro Portão, aqui em Curitiba, uma importante praça. Eles pedem justamente isso, né, que a Prefeitura de Curitiba abrace a ideia. Nós estamos vendo na imagem aí, Val Santos, a Gisele, que é deficiente visual, está com o Cão Guia, e o Diogo, né? O Diogo é o amigo dela aí que está ajudando ela a sair do terminal do Portão, vai passar aí pelo Muma, Val, que é o Museu Municipal de Arte, todo mundo conhece ali no bairro Portão, e a gente vai entender essa história. Saindo do terminal, passando pelo museu, tudo tranquilo. Aí que vem o problema, Val, essa praça, né, segundo a Gisele, que é deficiente visual, precisa melhorar a acessibilidade. A acessibilidade, está vendo nas imagens aí, é tudo que pode contribuir para as pessoas deficientes, né? Cadeirante, e no caso dela, olha aí, ó, um barranco para chegar até a quadra. Então, esse é um problema, Val Santos, que a Prefeitura de Curitiba precisa ajudar e pensar nessas pessoas. Porque imagine se ela está sozinha, só com o Cão Guia ali, como é que ela ia chegar até essa quadra? E é justamente essa quadra que a gente vai mostrar aqui no Brasil Urgente. Em detalhes, para você que está acompanhando aí no bairro Portão, já identificou o local, Val? Essa praça foi transformada pelos próprios moradores, né, em um espaço pet. Todo mundo está vendo aí que tem grama, um pouco de grama, né, e muita areia. Aí era para ser uma quadra para as pessoas praticarem o futebol exclusivamente, porque existem aí as traves. Mas há muito tempo ninguém joga futebol aí. O que as pessoas fizeram, Val? Começaram a usar como um espaço pet. De maneira improvisada, ali, eles cercaram o local, colocaram alguns objetos ali para guardar também o saquinho de lixo, para colocar também as fezes dos animais. Tudo de maneira improvisada, Val. Eles entraram em contato com o Brasil Urgente, para sensibilizar aqui a Prefeitura de Curitiba, né, quem sabe abrir um debate com os vereadores de Curitiba, porque há muito tempo atrás se entendia que a praça, né, era um local onde você colocava alguns bancos, umas árvores, gramado, né, e uma quadra para futebol, que é o esporte mais popular no Brasil. Mas será que a garotada está praticando o esporte nessas quadras públicas? Será que o passatempo, né, que ganhou espaço nas famílias não são os animais? Então, eles abrem um debate aqui. Os espaços pets públicos precisam serem repensados neste momento, serem pensados pelas autoridades. E é justamente o que eles estão querendo aí, nesta iniciativa, de procurar o Brasil Urgente e trazer o recado aqui no programa, Val. Eles fizeram algumas... Ô, Pobinuca, tem um detalhe que é interessante se falar, nesse ponto, não sei se você tem acompanhado ou não, mas muitos que estão aí, muitas construtoras, quando elas preparam o espaço onde o prédio será construído, que vem aquele lance, onde tem aí o lugar já de venda dos apartamentos futuros e tudo mais, eles criam esse espaço, tem uma quadrinha de areia, tem bancos, e um espaço onde as famílias levam os cachorros. E deu-lhe já mostrando isso, essa é a verdade, né? É uma tendência do mundo moderno, Val. Cada vez mais pessoas preferem viver na companhia de um animal do que com uma pessoa. Então, o espaço pet é comum no que você cita aqui como exemplo, já na planta dos novos imóveis, e o que o pessoal do portão está trazendo para o debate aqui é se não deveria ter já espaço pet público, né? Pensado desde o início. O que diz a prefeitura nesse caso aí, hein? Ó, vamos colocar, Val Santos, primeiramente, né, o Diogo para falar aqui do que eles fizeram ali na praça. A ideia é readequar, é entender que esse espaço, como ele estava abandonado por muito tempo, se torne um espaço pet, devido à grande quantidade de animais aqui na região que vêm, precisam desse espaço para poder curtir, se divertir, gastar energia, que não havia nenhum aqui na região. Hoje é um espaço improvisado, né? Exatamente. É um espaço que a comunidade mesmo teve que adaptar para poder ter esse acesso e essa facilidade. Fale de algumas adaptações que vocês fizeram aqui. Fechamento das portas de acesso, com uma grade improvisada e uma cerquinha ali, um portãozinho, e também lugar para deixar lixinho, sacolinha para lixo, brinquedos para os animais, porque não havia nenhum tipo de ambiente onde a gente tivesse segurança para poder soltar os animais. Agora, vocês fizeram a baixa assinada também. Quais são as principais reivindicações? A ideia é, realmente, fazer a adaptação para espaço pet, colocar algum tipo de acesso para pessoas com algum tipo de deficiência, PCD, cadeiras ou bancos, mesmo que sejam editoras, para o pessoal ter maior comodidade, principalmente pessoas mais idosas, e iluminação, que é uma das maiores dificuldades que a gente tem exatamente aqui nessa cancha. É bem difícil, assim, porque eu acredito que dava para a prefeitura melhorar a acessibilidade ali, colocando uma pista tátil, até porque o museu municipal ali é um órgão público, né? Então, de repente, uma pista tátil ali na lateral do museu ajudaria bastante, tanto o acesso ao museu, quanto o acesso à pracinha aqui, porque eu nunca sei exatamente onde que eu tenho que atravessar para descer a escada, para chegar aqui. Fora o barranco que tem aqui na entrada. Você consegue com a ajuda, né? Do teu cão guia e também amigos, né? Isso, com certeza. Ou quem estiver passando, né? Que tiver boa vontade, né? E quando você precisa sair, como é que está a acessibilidade na cidade? É, a região central é melhor, né? A gente sabe que a prefeitura sempre investiu mais na região central. Aí, o nosso bairro, onde a gente mora, a gente acaba acostumando, né? A gente acostuma onde tem calçada, onde não tem, onde tem que andar pela rua, onde tem, enfim, algum obstáculo para desviar. Mas, a gente sabe que tem lugar que está pior. Eu acho que, assim, essa região ainda está bacana. Mas agora... Dá para melhorar, dá para melhorar bastante. Agora, especificamente na quadra de vocês aqui, você acha que precisa de algumas melhorias, né? Precisa. Precisa, no caso, aqui, do espaço, para que ele seja mesmo um espaço pet, né? Porque aqui é uma quadra de futebol de areia que a gente improvisou o uso para espaço pet. E, para o esporte, ela está sendo subaproveitada, né? Então, eu acho que dá para colocar uns banquinhos, umas lixeiras, deixar o espaço melhorar, né? A cerca em volta, iluminação, tudo, né? Que o pessoal... A gente já até fez um abaixo assinado sobre isso, pedindo, solicitando para a prefeitura, para a vereadora. Então, a gente espera que isso realmente seja feito e não demore, né? Porque, quando chove aqui, a situação fica bem difícil. A gente não pode nem trazer eles. Eu estou com a Fuse, que é o meu cão-guia, faz um ano e meio. E muitas pessoas que não conhecem têm aquela visão que o cão-guia é um cachorro que só trabalha, que vive para trabalhar, que não tem lazer, que não brinca. E aqui eu estou para provar que não é verdade, né? Vocês podem até filmar ela. Está se acabando de brincar. Porque eles precisam, né? Desse momento de lazer, desse momento que eles não estão trabalhando. Eles precisam brincar, interagir com outros cães, como qualquer cachorro. saudável, né? E para ela isso é importante, né? Muito importante. Senão ela fica bem distraída, estressada. Ela precisa desse momento pet. Olha, Val, eu tenho uma notícia muito boa para os moradores do portão e uma notícia ruim. A boa é que a prefeitura vai transformar esse local em um espaço pet. A ruim é que não é já. Está planejado para o ano que vem, portanto, esse espaço aí virá um espaço pet, né? Segundo nos informou a prefeitura de Curitiba, eles estão cientes do abaixo-sinado, sabem da demanda aí, pessoal do bairro Portão. O departamento de parques e praças da Secretaria Municipal do Meio Ambiente já está desenvolvendo este projeto para a criação do espaço pet no local. deve ser feito isso em 2024 porque é o que vai entrar no orçamento do ano que vem. Sobre o problema de acessibilidade, Val Santos, o projeto está sendo desenvolvido e as sugestões dos usuários, no caso da Gisele aí, serão levadas em consideração. É a resposta da prefeitura de Curitiba, Val Santos. A gente está vendo as imagens, né? Que tem degrau ali para deficiente visual, a gente está vendo ali, mas o grande problema é quando sai do museu. Quando justamente vai para a praça aí, tem um barranco, tem uma escada, para quem não vê, é ruim. E para descer da calçada para o asfalto, sozinho ali, é difícil também. E a entrada da quadra ali, o barranco, portanto, vai ter que aguardar um pouco o pessoal do portão, mas vai sair, Val. Vai sair já é uma grande notícia. Para quem não tinha nada, só estava na força da vontade, na fé. Agora, pelo menos, já tem uma promessa, já tem como ser cobrado. Essa é a verdade.